Fala meu povo, como é que vocês estão aí firme que nem palanque no baiado? Ó, continuando a nossa viagem aqui por Apiúna, hoje eu vou filmar a subida do Morro Dom Bosco Imos subir, vamos lá então? Eu vou filmar tudo pra vocês 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 E aí meu povo, subimos o morro aqui Nossa, eu tô muído de canseira Mas vale a pena, ó a vista que vocês tem, ó E no meu embalo eu vou parabenizar os piados que são voluntários do morro aqui Que mantém o morro limpo, bem organizado Tá show de bola, valeu a pena Se você gostar do vídeo, curta, comenta, compartilha Vamos divulgar o morro aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau E aí